Eu sou o Vlad Oliver. Bem, para vocês entenderem o que eu fiz, é o seguinte. Mostrei no vídeo anterior para vocês que eu não estava conseguindo ajustar o Vortex Pen adequadamente aqui, porque não estava igual ao outro. Bom, bastou eu reconstruir o Shrink Eyeball, o Shrink Face, que ele automaticamente assumiu os valores novamente. Agora, uma coisa tem que ficar clara aqui. Este objeto aqui, este aqui, quando eu venho para este Shrink Wrap aqui, este Shrink Wrap, vejam, o Eye Green é este aqui e não este, porque o outro está com o Eye Green R, e este aqui está com o Eye Green L. Então, a gente tem que vir aqui e passar isso aqui. Agora funciona, tá? Então, é só para vocês saberem que isso aqui está funcionando. Bom, para a gente trabalhar isso aqui, nós vamos ter que indicar no objeto aqui que vai ter um Vortex Group. Isso aqui eu nunca fiz. Eu estou em um terreno completamente inóspito para mim. Não estou entendendo picas do que eu estou fazendo. Mas uma coisa me deixou assustado aqui. Eu não tinha mais o Shrink Wrap. Eu não sei dizer, provavelmente o objeto iria pular fora daqui, né, cara? Ele não ia, inclusive, não ia... Caso você tivesse Expressions e você mudasse a conformação da cabeça, ele não ia operar isso aqui. Não sei em que lugar o Shrink Wrap foi limado. Mas foi limado, cara. A gente precisa ir escorregando nessas armadilhas. Bom, o que faz o nosso amigo depois dessa cagada toda? É o seguinte. Ele vai ter que usar isso aqui. Shift A. Input. Vertex Color. Mask. Veja, aqui está o Mask. O Mask é dos dois, ok? Serve para os dois. Porque eu tenho o Mask aqui, aqui, né? Tenho o Mask. Onde é que você está? Mask aqui. E tenho o Mask aqui. Mask. Aqui eu não tenho. Ah, não. Aqui, né? Ô, inferno! Mask de um lado e do outro. Então, eu vou dizer que quero usar isso aqui. Ele usa um... Eu sempre me esqueço, cara. Mas eu tenho que tentar lembrar. Pera um pouquinho aí. Vamos dar uma parada. Bem, segundo o nosso amigo, se eu clico aqui e dou um Shift Control... Shift Control, é. É isso. Eu tenho um visualizador. Z Material Preview. Provavelmente, ele vai me mostrar as máscaras brancas sobre o preview da imagem. É isso que eu estou querendo ver. Então, Ctrl Shift. Vejam. Aqui está o que vai acontecer. É, meus amigos. É muito bom, né? É por isso que eu estou vendo. Vejam. Eu tenho uma invasão aqui. Isso aqui tem a ver. É, está invadindo muito. É por isso que está dando essa linha. Esta linha branca aqui significa... Eu vou continuar tendo, se vocês querem saber. Porque eu vou continuar tendo defeitos aqui. Bom, menos mal. Mas pelo menos eu sei que isso aqui está acontecendo. Shift Control aqui. Não. Shift Control. Shift Control. Shift Control. Cara, eu não sei ativar essa merda. Ô, maldito Node Wrangler, viu? Bem, o que faz o nosso amigo é o seguinte. Eu nem consegui. Shift A. Color. Cadê? Vector. Converter. Color Ramp. Converter. Com... Ah, caspita. Ô, inferno. Shift A. Converter. Color Ramp. O mouse engastalhou num troço aqui. E vejam. Ah, agora eu estou entendendo melhor isso aqui. Vejam só. Eu consigo fazer um ajuste. Mais sintonia fina, menos sintonia fina. O que ele vai fazer? Não tenho a menor ideia. Bom, o que o nosso amigo fala aqui para a gente entender é que é o seguinte. Vejam. Este FAC é ponto 1, como vocês estão vendo. Ok? Isto é um FAC ponto 1. Neste FAC ponto 1 é a mesma coisa que seria esta informação aqui. Então, esta informação aqui também terá que ter ponto 1. E vai ser bem escurão. Ok? Este bem escurão significa que eu vou pegar isto aqui, color, e vou enfiar aqui. Ok? E este view aqui vai deletá-lo e vou enfiar isto aqui, tudo aqui. Puff. Vamos ver o que vai acontecer. O que está acontecendo é que eu estou reduzindo. Ok? Então, vamos dar um Z. Agora é o terror, né, cara? Eu poderia dar um CTRL-B aqui. CTRL-B. Deixa eu ver. Não. CTRL-B, cara. Aqui. E o Z. É o Z Material Preview? Não. Z Render. Vamos ver o que vai acontecer em função do que eu acabo de fazer. Espero eu que a gente tenha uma relação um pouco melhor do olho para com este menisco. Este menisco é um óculos, né, cara? Cara, não estou vendo é porra de nada. Está aqui, pariu. Para essa porra. Não sei o que é isso aqui. Não sei porque que isso aqui eu tenho que... Agora inventou, né? Que eu tenho que parar esta merda aqui. Não sei o que ele está fazendo, sinceramente, mas quando eu paro... É duro, né? Quando a gente não entende o que está fazendo e tem ferramentas demais para tocar o barco. Uma hora ele vai fazer, né, cara? Ele vai fazer ou ele não vai fazer porra de nada? Cara, ninguém está merecendo esta merda, viu? Ninguém está merecendo esta merda. Bom, aqui... Puta que pariu, meu. Aqui, 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 aqui. Vamos ver. É, o que vocês estão vendo é que continua tendo o defeito que eu tenho. Ok? Mas, mesmo assim... Z solid. Eu vou dar um Z solid aqui porque a encheção de saco é muito, né, cara? E isso aqui... Esse modeling aqui... Vamos clicar no modeling. Vamos ver. Vai, meu. Workspace. Nossa, trava tudo, né? Eu acho que eu estou com uma coisa mais ou menos... Não! O troço saiu do lugar, meu. Morreu. Ah, vai pra puta aqui, pariu, Blender. Vai pra puta que te pariu. Minutos depois. Bom, eu fui obrigado a parar tudo, né? Resetar tudo, uma vez que a máquina sumiu, simplesmente. Não consegui refazer. Tive que refazer todo o processo. Mas isso eu não vou mostrar pra vocês que isso é um problema meu, né? Bom, o que acontece é o seguinte. Eu consigo reduzir um pouquinho aquele excesso de branco aqui. Muito provavelmente, uma das coisas que eu poderia fazer, que eu acho que iria ajudar muito, é... Nessa minha máscara do menisco, eu cortar o... Simplesmente dar um dissolve no meio. Cara, isso aqui é loucura, né? Mas é uma das possibilidades. Ou seja, eu estou aqui... Deixa eu ver. Eu vou ver aqui. Isso aqui tá salvo, Files. Agora a gente salva, né, cara? De medo de ficar fazendo merda. O Edit Mode aqui... Deixa eu ver uma coisa aqui. É a única coisa que me vem à mente. Só que eu não posso fazer no Blender... Bom, eu tô no 2.92, cara. Alt. É. Alt. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Dissolve Edges. Cadê a Dissolve Edges aqui? Dissolve Faces não, né, cara? Eu estou com Faces ativado. Eu só quero Edges. Isso aqui... É, vamos ver. Isso aqui... Dissolve Edges. Vamos ver. Isso aqui... E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Cara, não tenho a menor ideia. Óbvio, já que... Vocês vão falar... Cara, o que você tá fazendo mesmo? É aqui, né? Alt. É, não sei se é essa. É... Dissolve Edges. Punt. O que eu estou tentando... É arredondar um pouco mais o processo aqui. Deixa eu ver. Edit Mode. O que eu preciso fazer se eu vier aqui no... Vertex Paint. Ele me mostra... Veja, ele me mostra com um pouco mais de... Talvez isso aqui seja uma possibilidade. Deixa eu ver. Ou seja, o dele não tem tantos, né? O dele não tem tantos. Vou dar um render aqui. Vamos ver o que acontece. Render Image. E essa aqui é a minha última tentativa. Depois disso, eu não faço mais nada. Porque chega, né? Chega uma hora que chega. Bem, não alteram porra de nada. Ainda estou vendo esse branco aqui, muito presente. Vocês estão ouvindo o cortador de grama aqui no meu condomínio. E o que eu pretendo fazer é o seguinte. O máximo que eu pretendo fazer é salvar isso aqui. Eu vou salvá-la. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu perdi os brilhos. Eu perdi a sombra. Eu perdi um monte de coisa que eu tinha aqui. Confesso que não gosto muito desse processo. Mas é o que temos para hoje. E nós vamos parar por aqui. Eu vou salvar isso aqui. A única coisa que eu vou fazer é salvar isso aqui num outro lugar. Que não esse. Porque pode ser que essa perda do miolo aqui gere algum problema na hora de fazer animação, etc, etc, etc. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo e no próximo assunto.